Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a TVSB Notícias. Eu me chamo Sandra, sou professora e coordenadora do curso de Educação Física da Faculdade Santa Bárbara do Oeste. E o que eu estou fazendo aqui? Vim fazer uma proposta para vocês. Estamos de quarentena, ok. Estamos em isolamento social, ok. Fique em casa, você tem que ficar em casa. Mas isso não quer dizer que você tem que ficar na inatividade, dormindo, no computador. Isso não é bom. Comendo, então vamos parar por aí, ok? A nossa proposta é fazer um programa Viva Bem. O que é viver bem? Viver bem é você ter uma boa alimentação, é você ter, fazer uma atividade física, é você ter comportamentos que não sejam sedentários. O que é um comportamento sedentário? É você passar mais que oito horas sentado. Então, isso é um comportamento sedentário. E o que é ter atividade física? É eu correr na avenida sem nunca ter corrido? Eu chegar na frente da televisão, ver o blogueiro lá, fazer atividade física e eu, sem nenhuma orientação, fazer atividade física? De forma alguma. Muito errado quando você coloca o seu visor lá e fica fazendo atividade física, olhando para o visor, olha a minha postura, está correta? De forma alguma. Você passa horas no computador, principalmente quem está em home office. Essa semana, eu vou dar dica para vocês a respeito do computador. O que acontece quando eu passo horas no computador? A minha visão fica ali, foco. Eu pisco 30% a menos do que eu deveria piscar. Ah, Sandra, mas meu olho tem músculos? Sim, os nossos olhos, o cristalino, ele é sustentado por alguns músculos. E você fica o tempo todo parado olhando para o computador ali, olha. E o que acontece? Seu olho hidrata menos. Isso faz mal. Então, de vez em quando, sair, piscar, dar uma volta, olhar para lugares diferentes. O que acontece quando eu estou no computador? Olha, olha a minha posição. Eu fico aqui, ó. Eu arco, olha. O meu trapézio que sustenta a minha coluna, a minha cervical. Olha a minha posição. Isso é correto? Isso é normal do ser humano? Não. Então, se você passar horas no computador, o que vai acontecer? Você pode ter uma cervicalgia, você pode comprimir os músculos da coluna, dando uma dor na coluna. A sua lombar fica inclinada, ela sai depois do exercício da mão correto. Bom, falamos aí dos olhos e da coluna. E a mão? Que dor na mão que você fica? É do quê? Horas com o dedinho ali. Olha, olha o pescoço. Olha o dedinho. Ali. Errado. Então, procure de tempos em tempos sair dessa posição. Tá. O que pode acontecer na sua mão? Tem dinite. Você fica o tempo todo fazendo movimentos o quê? Repetitivos. Isso não pode. Então, de vez em quando, alongar as mãos, tá? Estender os braços. Tome cuidado. São atitudes que podem o quê? Melhorar a sua condição física. Ó, você ficou o tempo todo aqui? Tá doendo a tua mão? Alonga. 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 E alonga. Mas não alonga olhando pra mim. Para tudo que você tá fazendo. Aquela postura de fazer atividade física olhando pra televisão. Não. Olha se a atividade física que estão passando é correta pra você fazer. Isso acontece muito. A pessoa para, né? É o que tá fazendo, mas fica olhando pro provisor da televisão. Isso é errado. Então, vamos lá. Ficou muito tempo no computador? Já falamos. Prejudica os músculos da cervical. Prejudica os tendões da mão. E aí, Sandra? O que eu posso fazer? Alonga a mão. Tá? Alonga a mão do pescoço. Alonga a mão do pescoço. Não puxa muito rápido. Vem até onde sua condição aguenta. E cada um no seu limite. Olhando pra cima. Tá? Pode olhar do lado. Pra frente. Olhar do outro. Você está alongando os músculos do pescoço. Tá? Está te dando uma melhor qualidade de vida. Porque à noite, provavelmente, toda essa musculatura sua vai estar tensa. Então, provavelmente, vai te causar gruco. São dicas simples. Ninguém veio aqui pra falar de performance. Quem sou eu pra falar de performance? Eu estou dando dicas pra melhorar a sua saúde enquanto você estiver de quarentena. Ok? Ah, tá. E o que eu posso fazer? Pô, eu fico assim. Levanta um pouco o seu visor. 10 a 20 graus. Né? Um pouco da sua visão. Pra você não ficar o tempo todo assim. Ou o tempo todo assim no visor. Tá? Alinha o teu visor ao teu pescoço. Ao teu campo de visão. Ok? Simples assim. Então, são alongamentos também que eu passei pra vocês que são fáceis de fazer e não vão te prejudicar. Ah, tá. Passei horas e horas, né? Oito horas. Eu sou professora. Eu sei do que eu tô falando. Nós, agora, professores, passamos horas montando as aulas. Mas isso não quer dizer que também a dona de casa não passa horas fazendo os afazeres de casa dela. Então, se você ficou muito tempo sentado, se você tá em home office, como, sei lá, 90% do Brasil, agora eu tô chutando, hein? Não sei porcentagem de quantas pessoas estão em home office. Mas, inúmeras pessoas estão em home office. Então, qual é a dica? Você ficou muito tempo sentado, o que acontece com a circulação? Ela é comprometida. Os vasos que irrigam, né? E que tem um retorno pro coração, não consegue fazer o seu caminho. O que que acontece? As pernas começam a inchar, começam a ficar vermelhas demais. Então, a circulação fica comprometida devido ao tempo que você ficou na posição sentada. Você quer ter problemas circulatórios? Não. Ok. Vai passar quarentena, você ficou em casa. E o que vai acontecer com o teu corpo? Tá danado. Vai ficar com tendinite, vai ficar com cervicalgia, vai ficar com problemas circulatórios. Então, vamos lá? Dicas simples, super simples. Alongamentos simples. Então, alongamos a mão. Ai, Sandra, quanto tempo eu faço nesse alongamento? Ok, pode fazer 15 segundos cada um. Ou seja, contar 15 bem devagar. Alongamento também pra coluna. Ó, você pode pôr o braço na altura da orelha e alongar. É uma sensação maravilhosa. Tá? Voltou. O braço na altura da orelha. Ai, alongou. Que sensação maravilhosa. Tá? Ah, Sandra, mas eu faço com a perna estendida e a coluna assim? De forma alguma. Flexiona um pouco a tua perna. Tá? Flexiona um pouco. Tá? Um pouquinho só pra aliviar a sua coluna. Contrai o abdômen. E olha pra frente. E faz o alongamento. De novo. Vai ficar assim no monitor. Olha, olha, olha o meu pescoço. Errado. Olhando sempre pra frente. Ok? Lembrando, galera. Eu não sei do seu limite. Eu não estou na sua casa. É você que vai saber do seu limite. Fica a dica. Cuidado com o que você faz. Atividade física na sua casa. Ok? Super beijo a todos. E o Viva Bem volta com vocês numa próxima. E aí Tchau. Obrigado.